E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é pra falar sobre a série de TV, ou filme de Destiny, que a Band anunciou tempos atrás, que estava começando a trabalhar nela, ou nele. Não sabemos exatamente se será uma série ou um filme, mas sabemos que a Band está trabalhando para adaptar Destiny em uma mídia mais cinematográfica, digamos assim. Pra facilitar a comunicação nesse vídeo, eu vou assumir que a adaptação será uma série de TV. Afinal, até Halo vai ganhar uma série de TV, como foi anunciada nessa semana. Bem, se vocês não lembram, o antigo diretor de Destiny 2, o nosso saudoso Luke Smith, foi... promovido e deixou de trabalhar em Destiny 2 para cuidar da divisão que cuidaria de adaptar Destiny para outras mídias. Infelizmente, essa foi a última informação que tivemos sobre esse projeto, meses atrás. Mas não tem nada que indica que ele ainda não esteja acontecendo. E, recentemente, uma coisa reacendeu o meu interesse de falar sobre essa potencial série de TV de Destiny. E essa coisa é Arkane. Se você me acompanha no Twitter, você já viu que eu falei sobre Arkane o tempo todo no último mês. E não só eu. Arkane é atualmente a série com a maior nota da Netflix. Um monte de gente inesperada tem declarado seu amor por essa série, como o Kojima, até o Elon Musk e muitos outros. E se você, por algum motivo, ainda não viu, termine de assistir esse vídeo e vá assistir a série. Ou talvez pare o vídeo agora, porque na comparação entre uma possível série de Destiny e Arkane, eu talvez dê alguns spoilers leves de Arkane. E se você não gosta de League of Legends, não importa. Assista Arkane assim mesmo. Essa série é uma obra-prima. E eu não digo isso comparado com outras adaptações de videogame. Se você achou o filme do Sonic bom e a série do The Witcher boa, Arkane tá em outro nível. Talvez seja a melhor animação que eu já assisti, e eu digo isso sendo muito fã de Clone Wars, Avatar, Korra. E é também a melhor primeira temporada de uma série como um todo, que eu já assisti desde a primeira temporada de Westworld. Vamos esperar que Arkane não siga o mesmo caminho de Westworld, né? Dito isso, agora nós temos um padrão de qualidade ao qual a série de Destiny vai ser comparada. Se a série de Destiny tivesse saído há um mês atrás, a maior comparação que poderíamos fazer com ela seria a série de The Witcher. Uma boa série, com bons atores, a Yennefer da série especialmente manda muito bem. E eu tenho confiança de que Destiny consegue facilmente fazer uma série tão boa quanto The Witcher. Destiny tem todo o material pra fazer uma boa série, facilmente. A questão que eu vou debater nesse vídeo é, o mundo pra adaptações cinematográficas de videogame agora é dividido antes e depois de Arkane. Agora o mundo inteiro sabe que é possível não apenas fazer uma boa série baseada num videogame, como The Witcher foi. Agora o mundo sabe que é possível fazer uma obra-prima baseada em um videogame, como Arkane. E isso é bem mais difícil. Mas eu vou dar o meu ponto de vista aqui de como a Band pode, pelo menos, tentar chegar lá. E eu quero que vocês tenham em mente que eu amo a lore de Destiny. É uma das melhores lores da história da indústria dos videogames, escrita por alguns dos escritores mais talentosos nessa indústria. Então, tudo que eu vou dizer a partir de agora, qualquer crítica que eu possa fazer à lore de Destiny, eu estou fazendo essa crítica tendo em mente apenas o que Destiny poderia fazer diferente em uma série, pra chegar ao nível de Arkane. Bem, dito isso, recentemente aqui no canal eu comecei a falar sobre o futuro MMO da Riot. E como o meu conteúdo que vocês mais gostam é lore, eu comecei a me especializar na lore de League of Legends também. Afinal, se eu vou falar desse MMO, eu vou precisar falar da lore dele em algum momento. E com isso eu percebi que a lore de Destiny e a de LoL tem muitas semelhanças notáveis, mas algumas diferenças bem importantes. As semelhanças aqui ambas são contadas de forma parecida. A história contada dentro do jogo é contada com alguma dificuldade, nem sempre na melhor qualidade possível. Em ambos os jogos, só que ambas as lores são mais facilmente contadas e com muito mais qualidade através de contos e histórias curtas fora do jogo. Em Destiny na seção de lore e em LoL no site oficial deles. Os contos de Destiny são mais curtos, a maioria de uma página ou duas no máximo. Mas eles são brilhantemente bem escritos. Eu não canso de elogiar os escritores da Band, e eu sou normalmente muito crítico quanto à escrita. Eu posso não ser um grande escritor eu mesmo, mas eu estudei escrita criativa o suficiente, que eu sei reconhecer grandes escritores e escritores medíocres. E na Band, nós temos escritores de qualidade. Já os contos de League of Legends, diferente dos de Destiny, eles são bem mais longos, bem mais aprofundados também. Mas a qualidade na escrita é variável. Eu ainda não li todos, são muitos. Mas tem uns que são bem escritos e outros que... né? Mais uma semelhança é que ambos os universos são riquíssimos. Tanto o universo de Destiny quanto o de Runeterra são cheios de conceitos interessantes, personagens divertidos e mistérios intrigantes pra deixar os fãs de lores debatendo por horas e horas e horas. Mas chegue de semelhanças, eu quero falar principalmente sobre as diferenças entre ambas as lores. E a partir de agora eu vou dar uma volta, mas calma que eu vou chegar no ponto em que eu quero. Sabe, todo nerd quando não tem o que fazer, às vezes gosta de fantasiar como seria se ele vivesse no mundo X. Por exemplo, como seria se eu estudasse em Hogwarts. Ou como seria se eu vivesse na Terra-média. Ou melhor ainda, no universo de Star Wars. Imagina ser um Jedi. E agora que eu aprendi mais sobre Runeterra, eu consigo me ver achando que seria legal viver em Runeterra. Tem muita variedade, tem pessoas interessantes, conceitos legais pra interagir. Runeterra teria o potencial de virar uma nova Hogwarts. Se a principal porta de entrada pra esse mundo não fosse League of Legends. Que infelizmente é uma péssima porta de entrada pra um mundo tão rico. Agora sabe um mundo que eu nunca gostaria de fazer parte? Um mundo de Destiny. Não me entendam mal, eu adoro o universo de Destiny, mas eu nunca ia querer fazer parte dele. Tudo em Destiny gira ao redor dos Guardiões. E tudo que os Guardiões fazem é trabalhar. Eu não quero parar de trabalhar pra fantasiar que eu tô trabalhando. E bem, eu dei uma volta enorme, mas eu cheguei aqui. Na maior diferença entre o universo de Destiny e o de Runeterra. Essa diferença é que, enquanto Runeterra gira em torno dos personagens que habitam esse mundo, e quando a gente fala de conceitos, o mundo tem uma variedade enorme de conceitos diferentes para serem explorados, o universo de Destiny gira completamente em torno de uma única coisa. Dos Guardiões e do seu conflito. O conflito entre a luz e treva. E tudo que é adjacente a isso. Isso não quer dizer que é impossível criar boas histórias com esse foco. Tem várias ótimas histórias em Destiny. A questão é que todas giram em torno do conceito básico do mundo primeiro e em torno dos personagens depois. Vamos pegar uma das minhas histórias favoritas. A história do Felwinter. Basicamente, podemos resumir essa história como E se uma inteligência artificial se tornasse um Guardião? Vamos pegar agora um dos meus personagens favoritos. O Derivante. Basicamente, ele é E se um trapaceiro, um trambiqueiro, se tornasse um Guardião? O personagem mais popular de todos, o Kade 6. Basicamente, podemos resumir o personagem como E se um herói da Marvel se tornasse um Guardião? É claro que tem também histórias que são mais humanas, digamos assim. E que usam os conceitos do universo de Destiny como pano de fundo. Uma das minhas histórias favoritas de Destiny é a história da Hada 1. Que é uma história linda. Uma das histórias que mais me deixou emocionado no jogo. Ainda que eu saiba que ela é mais uma história sobre alguém superando o próprio preconceito. Isso é um tema que rende boas histórias no geral. Deve ter uma meia dúzia de filmes que ganharam um Oscar que tem esse tema. Mas é uma história bonita mesmo assim. E é um exemplo do que eu tô falando. A história da Hada 1 envolve os exos, o colapso, envolve os Guardiões. Mas isso tudo é pano de fundo pra contar uma história sobre mãe e filha. A Hada e a mãe dela. Existem também outras histórias como a história da Hada na lore. Mas elas são minoria. Tem pouquíssimas histórias sobre humanos e sobre a humanidade em Destiny. E quando tem, elas ainda são completamente moldadas através dos conceitos básicos do jogo. A história do Derivante tem alguns momentos bonitos nela. Momentos sobre sobrevivência, fome. Sobre se apegar a pessoas quando talvez não fosse a melhor ideia. Tem até um pouco de romance, talvez, entre ele e a emissária dos nove. Porém, a história principalmente é sobre um trambiqueiro imortal. Sem contar que você já reparou como tudo que você faz nesse jogo, às vezes parece sem importância, porque você não sabe exatamente pelo que você tá lutando. Assim, você tá lutando pela humanidade. Mas a humanidade é um conceito bem vago em Destiny. O mais perto da humanidade que temos em Destiny é a Amanda Holiday. Mas ela vai pra guerra junto com a gente, ela dá tapa na cara de Cabal, ela derruba a nave-mãe, ela arrebenta Vex na escopeta. Em Destiny falta interação com a humanidade de verdade. Pessoas comuns vivendo vidas comuns, que tecnicamente é quem nós estamos protegendo como guardiões. Você já imaginou como seria fantástico ver vidas comuns nesse mundo tão interessante? Ver pessoas reagindo à notícia das pirâmides. Ver as pessoas reagindo ao viajante se curando. Ver as pessoas que vivem fora da última cidade. Ver as pessoas comuns diante da presença de um guardião. Como são os criminosos no mundo de Destiny? Eles temem os guardiões? Os guardiões se metem em segurança local? Como é a religião no mundo de Destiny? As nuances da fé em um mundo onde tem um Deus visível. A política? As pessoas concordam com a órbita morta? Concordam com a nova monarquia? O que elas acharam do que Lakashimi 2 falou sobre a vanguarda? Como elas enxergam o Zavala? Como elas enxergam a morte e, até agora, ninguém substituiu o porta-voz? O porta-voz faz falta para as pessoas? Nós não temos quase nada sobre a humanidade em Destiny. E eu realmente queria ver uma história impactante de Destiny sobre pessoas normais vivendo no universo. E não uma história sobre um universo que, por acaso, tem pessoas nele. E isso não quer dizer que eu quero que a história seja sobre alguém que não é um guardião. Claro que não. O protagonista da história pode e provavelmente deve ser um guardião. Mas eu tô mais interessado no lado humano desse guardião do que ver ele indo pra um assalto matar o Tunix. Sabe o Zavala? Desde o Destiny 1, ele divide com o Kade 6 e com a Ikora o trabalho de ser a cara do jogo. E depois que o Kade morreu e a Ikora ficou sumida do jogo por um bom tempo, o Zavala meio que virou o protagonista do jogo. E em quase uma década de jogo, a coisa mais interessante sobre o Zavala é o fato de que ele teve uma esposa humana. E tem só algumas linhas de lore escritas sobre esse assunto. Literalmente, é a coisa mais interessante a ser explorada pelo personagem. Ela não é explorada. Mas tem muitas e muitas páginas sobre como o Zavala lutou na Batalha X ou na Batalha Y. Imagina uma série sobre o Zavala, mas a série não seria sobre a Batalha dos Seis Frontes, nem nada desse tipo. A série seria sobre o Zavala aprendendo a amar e a proteger a humanidade graças à relação dele com a esposa dele. Imagina a série inteira nós acompanhando a vida dos dois, desde que ela era uma jovem até se tornar uma velhinha. Isso renderia uma boa história. A Batalha dos Seis Frontes pode estar lá também. Pode ser uma sequência fodona de ação no arco final. Mas a série tem que ser sobre o Zavala e a esposa. Mais humanidade e menos explosões mágicas espaciais. Eu vou repetir isso mais uma vez, isso não torna as histórias de Destiny ruins. Destiny tem um milhão de histórias maravilhosas. Mas eu acho que isso funciona mais para histórias curtas, como as que temos na lore do jogo, do que para histórias longas. E isso, eu tô falando das histórias paralelas, é claro. Pois no jogo e na história principal é ainda pior. Nós somos um guardião e nós trabalhamos. E é isso, eliminamos inimigos aqui, fazemos assaltos ali, investigamos coisas não sei aonde, todo ano aparece um inimigo mais importante que quer acabar com o mundo, de três em três meses tem outro perrengue um pouco mais simples. Mas no caso das histórias paralelas, ainda que eu ache que elas rendam boas histórias curtas e poderiam até render uma boa série de TV se fossem bem escritas, muita gente discorda que a série de TV deveria ser sobre uma dessas histórias paralelas do jogo. No meu último vídeo sobre essa série, eu disse que a minha ideia favorita, se eu fosse escrever a série, era escrever uma série que se passaria antes do colapso, na Era Dourada. E ela seria focada em vários núcleos de personagens. Um dos protagonistas seria o Cage, mas quando ele ainda era um humano. Outra protagonista poderia ser a Ada-1, quando ela era uma criancinha humana. Teríamos o Clovis Bray, a Elsie Bray, a Anna Bray, talvez até a Mara Sov e o Uldren. Quando eles eram humanos, eles poderiam estar nessa série também. Eu acho que essa seria a melhor história possível para se contar no universo de Destiny em uma série de TV. Mas muita gente discordou disso nos comentários do meu último vídeo. E disse que uma série de TV tem que ser sobre Destiny 1 e sobre o Guardião. E não só nos comentários daquele vídeo no Reddit, em outros lugares da comunidade, muita gente acha que deveria ser isso. De que a série deveria ser a história do Destiny 1 e essa série deveria repetir as histórias do jogo. Bem, digamos que a Band decida canonizar o Guardião. Como os caçadores são mais populares, eles decidem que o Guardião é um caçador. Eles dão nome a esse caçador e aí recontam a história do Destiny 1 em uma série. Essa série seria chatíssima. Tudo que o nosso personagem faz é ir matar alienígena de planeta em planeta. Nada mais. Nem mesmo a história dos Reitos Possuídos, nem a campanha do D2 e nem a história de Renegados, que são as melhores do jogo, renderiam boas séries de TV. Assim, se você curte Transformers, Velozes e Furiosos, e quer só ver ação e porradaria, uma piadinha e outra entre tiroteios, talvez. Não tem nada de errado com isso, é claro, mas não é o que eu queria para uma série de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Uma série que vai imortalizar esse lore que eu tanto amo para o mundo mainstream. Eu queria algo especial como Arkane. Arkane é uma série de League of Legends, e bem, League of Legends é um jogo em que cinco pessoas lutam contra outras cinco pessoas para ver quem vai destruir a pedra brilhante e colorida do outro primeiro. E aparentemente, parte das regras do jogo é que os jogadores precisam começar a se xingar e a se insultar antes mesmo da partida começar. Eu ouvi dizer que isso é uma parte obrigatória do jogo, afinal, acontece em toda partida. E bem, é óbvio que a série não é sobre isso. Até porque o gameplay de League of Legends em si nem é canon. Arkane também não é sobre uma moça com luvas mecânicas dando porrada em bandido, ou uma maluca com uma metralhadora pesada atirando em todo mundo que ela vê pela frente. Nem nada desse tipo. Pensa em toda a riqueza do mundo de Runeterra. Tudo que eles poderiam explorar sobre magia, tecnologia, planos espirituais, vazio, inimigos de outras dimensões. Pensa nisso tudo sobre Runeterra. E agora pensa sobre o que Arkane é. Arkane é uma série sobre uma criança com problemas psicológicos, sendo criada com amor, mas em um péssimo ambiente. E sobre as consequências graves de uma criança como essas brincar com armas e explosivos. Arkane é uma série sobre duas irmãs que se separaram e agora não conseguem mais se unir graças à moralidade delas serem incompatíveis, visto a forma como ambas cresceram. Arkane é uma série sobre um vilão que ama sua filha e quer libertar o povo da sua cidade. E também é uma série sobre heróis que são corruptos e querem manter o status quo. É uma série sobre a urgência do progresso contra a cautela de não repetir os erros do passado. É sobre família, sobre amizade. E é por isso que quando tem a violência, a ação e a porradaria de Arkane, essas cenas são tão impactantes. E é claro, como eu falei, Runeterra é um ambiente onde se passa essa história. Tem muita coisa absurda, mágica, tecnológica, extradimensional que também acontece na série. Afinal, a história se passa nesse lugar onde existe esse conceito. Mas a série é sobre humanos que por acaso vivem nesse lugar. E experimentam esses conceitos através das suas vidas. Uma vez eu ouvi uma analogia de que uma boa história é como se fosse um bom café. Daí quando você coloca uma boa história em um mundo de fantasia, ficção científica, ou mesmo em um mundo de super-heróis, é como se você estivesse colocando algumas colheres de açúcar nesse café. Tem algumas pessoas que acham que a melhor forma de tomar café é sem açúcar. Sabe, nessa analogia seria a galera que gosta de filme mudo iraniano. Mas a maioria das pessoas prefere café com um pouco de açúcar. A diferença é que tem cafés ruins, doses erradas de açúcar. Tipo, Transformers seria só açúcar com algumas gotas de um péssimo café ralo. E tem todo tipo de combinação errada que a gente pode usar nessa analogia. Mas Arkane é um café maravilhoso com a quantidade ideal de açúcar. E eu diria que as lores de Destiny são o equivalente a um bom café, e com a melhor açúcar possível, mas com tanto açúcar que você quase não sente o gosto do café. E essa combinação rende boas histórias, mas como estamos falando aqui de obras-primas, o que a série de Destiny precisaria pra ser uma é só acertar a dose. Essa é a primeira lição que a série de Destiny precisa tirar de Arkane. A série tem que ser sobre personagens primeiro, sobre a humanidade primeiro, e o universo, o conceito e a ação precisam ser só complementos aos personagens. Porém, essa não é a única lição. Tem uma segunda lição que Arkane precisa ensinar a Destiny. A segunda lição é tirar Hollywood da jogada. Luke Smith, se você estiver ouvindo esse vídeo com legendas agora, eu sei que você deve estar, é claro, afinal eu sou um grande fã seu. Mas enfim, Luke Smith, não entregue esse projeto pra Hollywood. A bande tem escritores maravilhosos, deixa eles escreverem a série. E você mesmo, Luke, pode produzir essa série. É a hora da sua redenção. Então, assistindo Arkane, que foi produzida pela Riot Games, tem vários momentos em que eu pensei, ok? Isso nunca aconteceria em uma série escrita por um roteirista de Hollywood. Em Arkane, a gente tem criança batendo com um pedaço de pau na cara de outra criança, tem gatinho morrendo, tem criança morrendo com sangue voando na tela, tem sangue, tem uma relação meio duvidosa, um pouco assustadora, entre a Jinx e o Silco, que às vezes eu me assustei achando que seria mais do que uma relação entre pai e filha. Tem duas cenas também sobre, bem, uma palavra que eu não posso usar aqui no YouTube, mas em dois momentos, dois personagens pensam em deletar os seus próprios arquivos, se é que você me entende. Tem várias coisas nessa série. A forma como a Jinx vê os seus amigos mortos sempre atrás dela, falando com ela, grudados nela, é bem bizarra. Em Hollywood, a primeira coisa que um produtor falaria é como que a gente vai vender bonequinho da Jinx se as crianças vão estar traumatizadas com ela? Nada disso seria aprovado em Hollywood. Mas é tudo isso que dá o tom de seriedade dessa série. Aliás, por falar em tom de seriedade, essa série não tem alívio cômico. Nossa, há quanto tempo eu não vi uma obra que é simplesmente séria. Eu acho que desde que a Marvel virou um fenômeno. Todas as obras precisam ter piadas a cada dois minutos. E nenhum drama pode ser levado a sério demais. E se você ver uma tensão, corta ela com uma piada. Essa é a regra atual de Hollywood. E Arkane não tem isso. Justamente porque não foi feita por um comitê seguindo uma cartilha de regras pré-aprovadas com alta taxa de sucesso que Hollywood impõe para todas as suas obras hoje em dia. E se a Band decidir que o caminho para a série deles é através de Hollywood e não através dos seus próprios talentos internos, dê adeus ao sonho de uma obra-prima de Destiny. E se conforma que no máximo, com sorte, a gente vai ganhar uma série legalzinha. Quem sabe se a gente tiver muita sorte mesmo, uma série no nível The Witcher. E eu não estou dizendo que isso é ruim, mas se existe Arkane, por que nós iríamos querer se contentar com menos do que isso? Se podemos ser uma obra-prima, por que vamos querer aceitar uma boa série? Às vezes nós só queremos um ótimo café com a quantidade ideal de açúcar.